Quando nós falamos que a feira de cursos e profissões é uma feira de ideias para o seu futuro, é porque o estudante que chega aqui pode de repente estar muito bem definido, pode estar em dúvida entre um, dois, três cursos ou pode de repente chegar sem ideia nenhuma. Foi o caso da Lisandra que está aqui. Lisandra, chegou na feira sem ideias? Sem ideia nenhuma. Na verdade eu fui visitar bastante cursos assim e eu principalmente assim, no começo eu não tinha ideia. Nem de área? Se eu vou para humanas, tecnologia? Eu sabia que eu queria humanas. Eu tinha certeza de humanas, mas aonde não. Até se eu ia querer educação física, fisioterapia, medicina, pedagogia, eu não fazia ideia. E aí o que aconteceu hoje aqui? A minha amiga estava ali, eu falei, nossa, o que é isso? O que ela está vendo? Aí eu cheguei perto e a moça começou a conversar comigo e eu sou apaixonada por autistas, sabe? Ter relação, ajudar no desenvolvimento, essas coisas. Até então na minha sala tem dois autistas. E que curso era esse? Ai meu Deus, terapia ocupacional, isso aí. E ela abrange muitas coisas que eu sou apaixonada, bastante apaixonada. E aí eu realmente me achei nesse curso e até então eu estava falando com a minha professora, é uma coisa que eu realmente quero seguir. Porque eu me achei, sabe? Eu me achei mesmo. Inclusive se não fosse pela feira, eu nunca teria ouvido falar nesse curso e quem sabe eu estaria fazendo uma coisa que talvez eu não me identificasse tanto. Então a partir de agora a meta é ser terapeuta ocupacional. É a meta, né? Tá certo então. Lisandra, boa visita pra você aqui na feira. E se você de repente está como a Lisandra, sem ideia do que fazer, ou de repente está em dúvida entre qual curso, qual profissão seguir, a feira segue aberta nesse fim de semana, aberta pra toda a comunidade, das nove da manhã às seis da tarde no sábado e das nove da manhã às quatro da tarde no domingo aqui no Complexo da UFPR em Piracuara.